Vamos olhar aqui para a nossa economia também, Boletim Focus no radar aí do investidor com as expectativas do mercado para a nossa economia. Vou dar uma olhadinha aqui no Boletim Focus que foi divulgado hoje cedinho e aí chamo o Rafael Pérez aqui, economista da Suno Research, para conversar com a gente. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês conseguirem ler comigo também. Bom, vamos ver aqui, eu vou dar mais um zoom, acho que eu faço isso toda semana para a gente conseguir olhar melhor, para mim está bom, mas para vocês eu nunca sei, então qualquer coisa comentem aí que eu dou mais um zoom aqui. Bom, expectativas do mercado mediana aí para o IPCA em 2022, IPCA, inflação oficial do país, para 2022, queda consecutiva 17ª semana consecutiva, expectativa de 5,60% para 2022, a quatro semanas 5,88%, para 2023, a queda pela segunda semana consecutiva para 4,94%, e 2024, elevação nesta semana de 3,5% do IPCA, a uma semana estava em 3,43% e a quatro semanas em 3,5% também. 2025, só para a gente dar uma olhadinha, estável pela, nem sei falar isso, 67ª semana consecutiva em 3%, PIB de 2022 subindo pela segunda semana consecutiva em 2,76%, a quatro semanas 2,67%, para 2023, elevação pela quarta semana consecutiva em 0,63%, aliás, a quatro semanas em 0,5%, né? E para 2024, elevação também nesta semana de 1,80%. Bom, câmbio para 2022 e 2023, estável pela 13ª semana consecutiva e em R$ 5,20, taxa Selic para 2022, estável pela 18ª semana consecutiva em 13,75% ao ano, para 2023, estável pela 7ª semana consecutiva em 11,25% ao ano, para 2024, aí pela 15ª semana consecutiva em 8% ao ano, né? Bom, vou chamar aqui o Rafael Pérez para conversar com a gente, trazer uma leitura aí mais precisa sobre o Boletim Focus aqui, deixa eu colocar na tela. Rafa, peraí, aqui, Rafa, bom dia, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar nosso convite novamente aqui para nos explicar mais sobre essa leitura do Boletim Focus para todos os nossos investidores. Bom dia, Bia, bom dia a todos que nos assistem, espero que todos tenham uma ótima segunda-feira. Bia, acho que o que a gente consegue destacar primeiramente em relação ao Boletim Focus é que pela segunda semana consecutiva a inflação caiu em 2023. E por que eu destaco em 2023? Porque é para onde o Banco Central está olhando a partir de agora, já faz um tempinho, mas esse seria o principal ano, o calendário, aquele horizonte que a gente fala do que o Banco Central está olhando. Então, se ele vê já que a segunda semana consecutiva o IPCA já está caindo, então isso é uma boa notícia para ele. Então, quer dizer que já ele começa a enxergar, talvez, algumas medidas, as medidas de elevação da taxa de juros pelo Banco Central já começam aí a surtir efeito um pouco sobre o mercado, entendendo que talvez já haja uma desaceleração da economia e isso pressiona menos os preços. Então, já é uma boa notícia para o Banco Central, que essa semana tem a reunião do Copom, em que o IPCA já está ficando aí abaixo de 5. Mas a gente precisa lembrar que ainda está acima do teto, do limite superior do IPCA, que é em 4,75. Então, ainda tem um caminhozinho ainda para trilhar esse IPCA e muito por conta disso, depois a gente vai comentar um pouco mais o porquê que a gente acha que deve haver uma manutenção na taxa de juros. Só que, quando a gente olha para 2024, o IPCA voltou a aumentar, ele tinha caído para 3,43, o que era uma boa notícia também para o Banco Central. Por mais que ainda esteja dentro da meta, não é muito legal para o Banco Central. Ele já vê uma população lá da frente, em 2024, ela divergindo da meta, que é 3%. Então, ali, isso já gera aí, provavelmente, uma maior preocupação, que cada vez mais, quando a gente entrar, principalmente em 2023, o Banco Central vai começar a olhar mais também para 2024, como um horizonte relevante para a política monetária dele. Então, é importante a gente estar também de olho aí. Então, basicamente, hoje, quando a gente vai olhar para o IPCA, o IPCA desse ano, que saiu, abaixou para 5,6, a gente vai, acredito que vai ficar mais ou menos por aí, não vai ficar nesse patamar 5,6, talvez caia mais um pouquinho, dependendo de como vier a IPCA de outubro, talvez leve um pouco, mas pouca coisa. A gente teve um aumento da gasolina recentemente, mas a gente acredita que vai ficar mais ou menos nesse patamar de 5,6 até o final do ano. Faltam só dois meses até o final do ano. Mas, a partir de aí, é importante sempre olhar para a inflação de 2023 e 2024, porque é para essa inflação que o Banco Central vai estar olhando. E falando agora um pouco sobre PIB, é importante a gente olhar que o PIB continua avançando, o mercado continua avançando a expectativa de crescimento do PIB. apesar de na semana passada o IPC-BR ter caído, teve uma queda maior do que a gente esperava, uma queda de 1,1%, mas mesmo assim o mercado ainda enxerga que o PIB está crescendo, aumentou as expectativas e isso acaba, de certa forma, contaminando os outros anos. Então, se a gente está crescendo um pouco mais em 2022, o mercado acredita que isso acaba se estendendo um pouco mais para 2023, que a gente fala um pouco de carrega estatística, no caso, quanto maior o crescimento em 2022, o mais a gente carrega isso para 2023. Então, muito provavelmente isso que deve ter explicado esse aumento de crescimento do PIB em 2023. E, por fim, acho que quando a gente fala de câmbio e de taxa de juros, é um pouco do que eu falei na semana passada, o mercado está de stand-by, ele está ainda aguardando mais informações de como é que vai se dar esse pós-eleição, quais vão ser as sinalizações de política econômica, quais vão ser as sinalizações de equipe econômica também, para ele saber melhor o que ele pode esperar a partir do próximo ano. Então, ainda esses são dados que estão muito estáveis, são quase 3, 4 meses desses dois dados nessa estabilidade. Então, acho que o mercado está esperando muito para saber o que a gente pode esperar de política econômica para o ano que vem, para saber se vai manter esse câmbio assim, 5,20, se de fato vai cair antes ou só vai continuar nessa toada política monetária, na taxa de juros. Então, acho que está muito ligado a essa questão, a essa parte da estabilidade desses dois dados. sobre esse cenário de eleições que você comentou, você acha que com o resultado a gente já deve começar a ver algumas movimentações para as expectativas ou deve levar ainda algumas semanas, algumas definições aí de acordo com o governo que for eleito, né? Acredito que ainda pode demorar algumas semanas, assim, porque logo depois ali a gente, ao longo de novembro, principalmente, dezembro, a gente vai começar a ter as grandes sinalizações. E aí isso pode principalmente impactar, acredito, que câmbio, né? Tanto para cima quanto para baixo. Taxa de juros ainda pelo fato do Banco Central ser autônomo. Isso ainda faz com que o Banco Central, né? Com essa maior autonomia, consiga trilhar o seu caminho sem ter interferências do governo. Mas então a gente pode ver alguma coisa mais, talvez, relacionada a câmbio. Câmbio e PIB também, dependendo de como que vier aí as sinalizações de política econômica. Mas acho que acredito que vai demorar ainda. Não vai ser logo em seguida da eleição. Vai demorar um pouquinho ainda quando começar a ver algo mais concreto sobre essa questão de política econômica quando que vem. Tá ótimo. E para o Copom essa semana? O que a gente pode esperar? Quais são as visões ainda da Suno para a reunião de política monetária? Então, essa é a reunião agora do Copom. Acho que eu nunca tinha visto um consenso tão grande assim, não são comuns assim. A gente olha, por exemplo, no valor, né? A gente apareceu lá agora, a matéria, se não me engano, na sexta-feira, com a expectativa de 108 casas, inclusive a gente, né? E as 108 casas esperam a manutenção da taxa de juros em 13,75, né? O que não é comum. Sempre tem alguma outra instituição que às vezes acaba divergindo, mas dessa vez há um consenso geral no mercado que a gente chegou no meu patamar ali no fim do ciclo. E o Banco Central dificilmente, a não ser que haja algum evento ou é muito diferente alguma coisa no cenário externo, aumento de commodities ou aqui no cenário do México, muito discrepante para que ele reveja essa questão, mas muito provavelmente aí as chances são muito altas de manutenção da taxa de juros em 13,75. O Banco Central, diferentemente dos bancos centrais lá de fora, ele já começou lá atrás, né? Então, ele estava atrás, a gente diz, ele estava atrás da curva, porque a taxa de inflação estava lá na frente, ele estava tendo que correr atrás. E agora ele correu atrás e está na frente. Então, agora ele pode aguardar mais, a gente acredita que ele vai aguardar agora os dados da economia, ele vai ficar um pouco, muito mais de stand-by, aguardando para ver se a inflação está convertindo para a média para o próximo ano. Então, o Banco Central, lógico, ele vai estar sempre vigilante, ele sempre vai deixar isso claro nos comunicados, qualquer processo de desinflação, dessa queda da inflação demorar mais do que ele está imaginando, ele pode atuar mais fortemente na política monetária, mas a gente acredita que ele chegou num patamar que agora ele pode se dar o luxo de aguardar para ver os dados da economia para poder atuar caso haja algum problema. E sobre aquela questão de incertezas que eles comentaram na última ata, principalmente sobre o cenário inflacionário, você espera que venha um comunicado nesse mesmo tom agora para essa reunião? Perfeito, eu acredito que ele ainda vai continuar pontuando quais são os principais riscos que ele está enxergando, aqueles riscos que podem aumentar a inflação, aqueles riscos que podem baixar a inflação. Ele vai provavelmente citar realmente o cenário externo, acho que atualmente dentro do cenário doméstico e o cenário externo, o que pode trazer mais problemas é o cenário externo, a gente está com uma economia relativamente mais estável aqui, com crescimento e sem grandes pressões sobre os preços, então muito provavelmente ele vai destacar ainda e sempre lembrando que ele vai estar vigilante e a ideia do Banco Central aqui agora é manter a credibilidade dele e esperar os dados para ele tomar as atitudes dele, mas provavelmente a gente acredita que a partir de agora é a manutenção dessa taxa de juros aí. O cenário externo pode trazer mais riscos, mas ele vai provavelmente deixar isso claro na ata dele. O cenário externo é o cenário externo de juros e o cenário externo é o cenário externo